Bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos aí que estão assistindo o canal JP Sertão Oficial Olha pessoal, nos outros cantos por aí eu vejo a cachorra, o pessoal usa cachorro né Cerca elétrica pra proteger os condomínios, proteger as casas Aqui não, aqui usa um casal de Siriema Esse bicho tava coada nesse tanto aí O rapaz se mandar obra ali trocando uma calha lá, elas acoada com ele Esses são melhores que os cachorra, hein Não tem pitbull que vai com elas aí Quero mandar um alô aí pro meu amigão Cido Porto, meu amigo Pedro Florencio O Wilson de Alaripina né, seu canal aí Mandar um abração aí também pra todo o pessoal de Serra Talhada, Pernambuco Pessoal desse canal aí que ajuda a gente, que compartilha os vídeos da gente aí Um abração a todos aí, que Deus abençoe a todos Meu amigo Anderson Lima, fenda de Esterro e Clebson de Serra Talhada, reforma aqui Essa daí é braba, hein Olha lá, essa dali é maior Essa daqui é a fêmea Pela outra deve ser o macho A bichinha tá com a perninha machucada Também ela sobe nessas casas Pula das casas, pula das cercas aí, ó Tá evacuada nesse tanto aí Esse daqui é o macho Esse daqui tá andando a plumada, né Será que foi uma agressão feminina aqui? Uma agressão na perna da bichinha? Ela tava nesse tanto em cima da obra ali Acho que quando foi pular deve ter machucado a perna Mas não é de hoje não, que ela tá com essa perninha machucada não Já tem dia já Aí pessoal, ó Essa daqui é a macho, né Bicha valente, só fica por fora, né É bonito, né Na caatinga pra gente ver um sirima de pertinho Deixa ele tá aqui, hein Pessoal também mata nas bichinhas Não sei pra quê Qual é a carne que uma bichinha dessa tem? Maguinha, bichinha Vamos deixar aí, pessoal Preservar Vamos deixar Procriar Deixar as bichinhas Pôr seus ovinhos aí tirar, né Vamos deixar as caatingas também Pra as bichinhas Aí, ó Comendo um inseto É por isso que o pessoal do condomínio gosta, né Que elas comem os insetos Cafanhoto Mosquito aí, né Besouro, tudo elas comem Calango, lagartixa Tudo que elas pegarem elas comem, pessoal Aí, ó Vamos deixar as bichinhas Procriar, né Não é pra tá As bichinhas dessas Aqui, ó Condomínio É pra tá na caatinga Livre Procriando na mata As bichinhas Pessoal do Nordeste aí Do sertão aí Do meu Pernambuco A gente vê uma bichinha dessa É difícil aí, né Pra você ver vídeo De pessoal andando de carro De moto Correndo atrás delas Aqui não Aqui é assim, ó Bichinha é um casalzinho Sofrido Só que não é o habitat natural Dela, não é? Não é a caatinga Pra elas tá livre Aí, ó Aí é casa aí, ó As casonas de luxo Padrão aí, ó Tudo bonito As casonas Carro na garagem E as bichinhas aqui Tendo que comer Do que sobra aí Do que acha aí Migalhas pelo chão, né Porque eu acho que ninguém Põe comidinha Pra as bichinhas não, né Por isso que tem que tá Na caatinga e na natureza Obrigado Obrigado Obrigado